Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Toda batalha precisa de força, fé e coragem principalmente se o motivo for a liberdade. Mensagem de flecha dourada. Abençoados sejam os guerreiros patriotas, cujo clamor está sendo ouvido pelos senhores da purificação, do resgate, traslado e libertação. O anjo que conhecemos como Maria, com seu exército de anjos e arcanjos caminha com vocês peregrinos, e caminhantes nessa estrada de mão única. É verdade que são vocês que precisam lutar, precisam querer e precisam reivindicar a tão sonhada liberdade. Esse mérito lhes pertence e o galardão mencionado por Jesus, o grande mestre, é o da libertação. Vocês estão caminhando na estrada certa e pedimos que não entrem nos desvios, não retrocedam e não se desesperem, pois essa tempestade vai passar e o sol vai brilhar novamente. A escuridão já sentiu a força de todos os guerreiros, e já está sentindo medo das consequências que a suposta autoridade lhe deu, pois sabe do poder da grande luz. Eu sou o irmão cacique flecha dourada e conheço como se ganha uma batalha, não se ganha na única vez, é na batalha de cada dia, é com perseverança, com fé, com determinação e com coragem. Fiquem unidos em oração, o Brasil se destaca por ser o coração do mundo e a pátria do evangelho, permaneçam em oração e alegrem seus corações por participarem deste evento, quem tem como pano de fundo uma bandeira que representa a liberdade. Não desistam agora, e sem tréguas marchamos para atravessarmos o rio vermelho que já se mistura com a água limpa. Abençoados sejam os índios que se unem a vocês. Reforcem suas entregas ao Todo Poderoso, a energia criadora masculina e a Deusa Mãe que formando uma só energia, se fazem presentes e agem sobre todos. Coragem, irmãs e irmãos guerreiros, podem contar com a carta de alforria. É verdade que ainda experimentarão certos eventos negativos, mas isto não quer dizer que estão perdendo esta batalha. Se o objetivo for o mesmo, para todos, fiquem unidos e dispostos a ajudarem uns aos outros. É lindo de se ver esta manifestação sem destruição, sem algazarra, por isto perseverem pois na perseverança está a carta de alforria. Invoco agora os deuses da natureza, o irmão sol, o irmão vento, o deus das águas e os deuses da misericórdia, para reforçarem suas forças e coragem. Em frente, irmãs e irmãos guerreiros, o fim será, muito bem recebido por todos e poderão, de joelhos, agradecer ao casal perfeito. Boa sorte, irmãos na luz, só a luz há de nos conduzir até ao ponto de chegada e digo que falta pouco. Saiam da mídia convencional, não retruquem com essas forças malignas, deixem que elas mesmas se enfoquem na corda que estão esticando. Não duvidem, não tenham medo, e com fé caminhem. Boa sorte a todos. A libertação, já está determinada pois está escrito e assim será. Por Edna Schoen. Mensagem de Mãe Maria. Últimos tempos, estejam prontos. Nós sabemos o quanto está difícil para todos vocês, este difícil e tenso momento que vocês estão vivendo agora na terra. Há muita apreensão, muitos temem, muitos sentem medo, muitos estão inseguros, mas muitos duvidam do plano divino. E quanto mais vocês duvidam do plano divino mais vocês sofrem, este momento é momento da fé, meus filhos, somente da fé. Porque somente na entrega e confiança absoluta na fé, vocês se sentirão fortalecidos, confiantes, para fazer o finalmente último percurso desta transição. Transpondo barreiras, abrindo um verdadeiro caminho, entre o ontem e o hoje, sem pensar, simplesmente caminhar e seguir em frente sem olhar para trás. Muito em breve vocês terão muito para vivenciar, muito em breve muitos de vocês compreenderão o porquê desta dolorosa passagem. Tenham fé meus filhos, acreditem no plano divino, e mantenham-se em oração, porque a oração eleva vossas vibrações, e vos tira de vossa razão que tanto vos testa. Entreguem-se ao coração divino agora, entreguem-se ao Cristo, entreguem-se ao amor, ao amor de vosso Deus por todos, vós. Há verá sim a justiça sobre a terra, e mesmo assim por mais claro que esteja, para muitos, ainda não conseguiram enxergar o que está bem à frente, porque continuam cegos para ver a verdade. A esses a verdade será dolorosa, quando as revelações vierem, entenderão o tamanho dos vossos enganos, e terão que dar razão à verdade que ocultaram de si mesmos. A verdade é somente a verdade, nada mais, pode mudar a verdade. Amados do meu coração, muitos de vocês enganados estão, mas será preciso que possam ter a oportunidade de por si só, encontrarem a verdade, para que seus corações tenham leveza, e possam se libertar. Deixem seus corações livres para simplesmente vivenciar os portais da verdade, que em breve estarão para todos vós, e para todos aqueles que tiverem olhos para ver e ouvidos para, ouvir. Vosso amado Jesus vos ama imensuravelmente, e jamais, jamais os nossos ouvidos se fecharão para nossos filhos amados. Em todos os momentos estaremos juntos de vós, trilhando o vosso destino, o da nação brasileira, a pátria espiritual do mundo. Paz na terra aos homens de boa vontade, esta é a fala de Jesus para vocês, amados filhos meus. Paz na terra aos homens de boa vontade. E a luz aqui, está porque somente a luz estará aqui por todos sempre. Paz e luz, paz e luz aos vossos corações. Fiquem na minha luz, Maria eu sou. Por Josemiri Rosnauer. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bençãos e até a próxima. Vitória da Luz 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL